Música Boa noite, no ar o programa Conexão Enem, o programa que conecta você à universidade. Hoje, no programa de hoje mais que especial, já falado desde a semana passada, nós vamos trabalhar um tema bastante interessante e atual, né? O Brasil do Jeitinho, a relação entre a teoria ética e a ação da corrupção. Olha só, meus convidados de hoje são o professor Ribamar Júnior, de Sociologia, que já está comigo aqui hoje e já é um frequentador do nosso programa, e o professor Maurício Alves, de Filosofia. Nós vamos passear aí pela Sociologia, pela Ética, vamos analisar comportamentos, vamos ver como a Sociologia e como a Filosofia encaram essa questão, ok? O programa de hoje está sensacional. É ao vivo e você pode participar pelo WhatsApp do programa. E se ligue também em nossas reprises, às sextas-feiras, às 17h30, sábados às 16h30 e no domingo às 16h. São três reprises, programa ao vivo na quinta, três exibições ainda no fim de semana. É o Conexão Enem ajudando você a se conectar ao mundo da universidade. Boa noite, já está comigo aqui, professor Ribamar Júnior, boa noite. Boa noite, João Maria. Boa noite, estudantes. Está se aproximando do Enem, né, João? Temos 12 semanas para o Enem e é muito bom estar, mais uma vez, contribuindo para todo o Estado, esse estudante que está em casa agora, focado, pensando no Enem. E esse tema é importante porque ele vai além do Exame Nacional de Ensino Médio. É um tema que serve para a vida, né? Eu acho que pensar no jeitinho brasileiro, fazer uma leitura interessante do Brasil é fundamental para a existência, né? Eu acho que vale a pena tanto para o estudante como para a dona de casa, para todos que têm interesse de entender um pouco mais esse país que é o nosso, né? Que é isso aí. Só pela introdução do professor Ribamar, você já sentiu que o papo hoje é reto. O assunto hoje é muito interessante. Não sai daí, acompanhe, chama o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, traz o papagaio para assistir também. É importante que todo mundo entenda e fale sobre isso. Ah, não vai fazer o Enem? Não tem problema, assiste ao programa. O tema é muito interessante para todos os cidadãos brasileiros, para você que quer se comportar como cidadão, que tem postura, que critica, que é um ser pensante. É fundamental, ok? O programa de hoje está recheado de atrações sobre isso, sobre essa temática, beleza? Participe pelo WhatsApp, interaja conosco, faça o programa conosco. Professor Ribamar, provocações sociológicas. Primeiro eu queria também bater um papo aqui rápido, dizer o seguinte, você mudou o visual, tá? Apareceu aí com a barbinha agora, visual novo, visual segundo semestre? É, para tentar dar um ar de intelectual, né? Para fazer uma média. Olha só, um dia eu chego lá, viu, amigo? Professor Ribamar, nós estivemos na quarta-feira da semana passada, lá em Felipe Camarão, também com o professor Maurício, né? Nós já fazemos uma parceria há muito tempo. E o professor Maurício esteve conosco também, fizemos uma aula bastante interessante em Felipe Camarão. Foi legal a participação, não foi, do público? Ah, foi fantástico, né? É muito legal você ver os estudantes em férias, eles estavam de férias e foram prestigiar a aula. Então, é um sinal de que tem muita gente interessada, né? De entender o nosso país cientificamente, né, João? Porque existem discursos e discursos, e o que nós vamos trazer hoje para você, estudante, não é aquela coisa que se fala sem um conteúdo. Obviamente, você pode se aprofundar, porque o nosso tempo é corrido no programa, mas foi fantástica a aula. Eu acho que os alunos do Felipe Camarão estão de parabéns. Pois é, falar em Felipe Camarão, mandar um abraço para todos os estudantes que estavam na nossa aula. Uma quarta-feira, uma noite chuvosa, e eles lá foram, prestigiaram. Abraçar também a professora Francinete, lá da Fundação Bradesco, que deu todo apoio, estrutura, para que essa aula ocorresse. E o Conexão Enem, você sabe, o Conexão Enem, vem uma novidade por aí, vem uma surpresa ainda neste mês de julho do Conexão Enem para você, meu amigo telespectador, você que vai fazer o Enem. E, a partir de domingo, dia 17, o Conexão Enem estará em Parnamirim. Você de Parnamirim, não perca, 8 às 12, eu estarei domingo, às 8 da manhã, numa aula de redação, e, a partir das 10, o professor Josivan, numa aula de literatura, é o Conexão Enem na sua cidade. Quem sabe, no outro domingo, nós não estaremos na sua cidade aí, telespectador. O programa tem uma abrangência muito grande no estado, nós vamos para todo o estado do Rio Grande do Norte, quem sabe a gente aparece brevemente, talvez em Mossoró, estaremos marcando presença no aulão presencial do Conexão Enem. Ribamar, vamos trabalhar. Espero ser convidado para o salão em Mossoróó. Com certeza, você está em todas, amigo. Será um prazer. Um prazer, né? Você está em todas. O Conexão Enem tem os seus colaboradores, vocês que participam sempre conosco aqui, contribuindo com essas discussões. Ribamar, temos uns slides, algumas observações que você quer fazer sobre essa ideia do jeitinho brasileiro, algumas provocações sociológicas. Vamos ver o slide, aí você comenta, para o pessoal que está em casa dar uma olhadinha, que ideia você quer traçar. Põe na tela. Para os estudantes que estão em casa agora, acho que a primeira intenção é saber o que é o jeitinho brasileiro, né? A gente tem aí alguns pontos para você organizar a sua mente, porque sempre se fala, mas não se contextualiza. Eu escolhi esses três primeiros pontos, nós vamos fazer uma reflexão sobre cada um deles. No primeiro, no Brasil, os interesses pessoais são tidos como mais importantes do que os do conjunto da sociedade, ocasionando falta de coesão na vida social brasileira. Primeiro, João, o primeiro ponto é, o jeitinho brasileiro, ele é uma quebra com a relação do público e do privado. Infelizmente, no nosso Brasil, historicamente, né? A gente não tem essa... As coisas aqui se misturam. O privado e o público se misturam. O que é privado? O que é aquilo que você... Desrespeito a você. E o que é público? É aquilo que desrespeito ao coletivo. É simples, mas culturalmente, nós, brasileiros, temos dificuldade de colocar cada coisa no seu devido lugar. Dividir aquilo que é público, a coisa pública, e aquilo que é privado. Tanto que, se você for puxar essa discussão para o campo político, por exemplo, vejam quantas notícias sobre vida sexual de político, vida sexual de artista, e as questões públicas. Onde é o campo que nós debatemos? Então, o primeiro ponto, o jeitinho brasileiro, é uma invasão de privacidade. Nós somos invadidos, né? Essa privacidade é invadida. Eu queria voltar para os pontos, por gentileza. O ponto dois, aí. O jeitinho brasileiro é o genuíno processo brasileiro de uma pessoa atingir objetivos a despeito de determinações, leis, normas, regras, ordens e etc. contrárias. É mais ou menos assim. No jeitinho brasileiro, eu quero abrir uma exceção à regra. No nosso último bloco, como o filósofo vier a falar, sobre a questão da ética, ele é um, primeiro, é um ataque à regra. Perdão, é um ataque à ética. Porque o jeitinho brasileiro é abrir aspas para o meu ponto de vista. É colocar os meus impulsos, a minha vontade, a priori, em detrimento do coletivo. Então, você tem a dificuldade do povo brasileiro de pensar no coletivo. Por exemplo, estudante que está agora em casa, você pode pensar, vejam como nós somos derrotados pelo mosquito. O mosquito da dengue, gente, é uma analogia para mostrar o nosso fracasso como sociedade. É muito simples combater a doença. Agora, por que não se consegue? Porque pensar coletivamente ainda é um desafio para o brasileiro. Entende, João? Então, nós temos uma questão que ainda precisa ser resolvida em sociedade. Agora, também não fiquem atordoados, tudo está acabado, não é bem assim. Nós somos uma sociedade em formação. Para isso, nós temos pensadores, intelectuais, de todas as áreas e campos que estão trabalhando o projeto do Brasil. Mas, nesse ponto, coletivamente, nós somos um fracasso. Vamos para o terceiro ponto? Diferentemente da corrupção, a concessão do jeitinho não é incentivada por nenhum ganho monetário ou pecuniário. A pessoa que dá o jeitinho não recebe nenhum ganho material ao concedê-lo. É curioso, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que o jeitinho brasileiro se dá pura e simplesmente por questões financeiras. Mas não é a questão financeira. Às vezes, é aquela senhora que sabe que se for para a fila do posto de saúde, vai ficar o dia todo lá, mas se ela conhecer alguém que conhece a diretora e arruma uma ficha para ela, ela vai passar à frente com muita tranquilidade. Então, veja... Eu tenho um amigo lá, ele me ajuda, eu consigo e não pego essa fila que todo mundo quer. Exatamente, né? É como se fosse um atalho. O jeitinho brasileiro é um atalho à regra. O grande problema, querido telespectador, é que as regras foram feitas para serem cumpridas. É importante para que uma sociedade funcione, que o que serve para o jovem da periferia sirva para o jovem da classe média alta. Então, nós sentimos violados, João, quando nós vemos pessoas que roubam uma garrafa de café e ficam presas, e pessoas que assassinam e matam, e por medidas outras, até judiciais legais, conseguem brechas para sair da punição como deveria. Então, acaba que, primeiro ponto, a regra precisa funcionar para todos. Burlar a regra é a principal característica do jeitinho brasileiro. E nós temos algumas relações com isso, né? No dia a dia, isso acontece muito, você acabou de dar um exemplo. Vamos já à primeira interação. Por exemplo, aqui, temos muitas pessoas já participando. A Jéssica Carolina de Macaíba, sempre ligada no programa Conexão Enem, ela diz assim, O Brasil do jeitinho é um tema bastante importante de se debater. Tal jeitinho inicia-se a partir da infância de nós brasileiros. Assim, devemos, sim, levantar esse debate. Ela está elogiando o programa, o tema. Parabéns pela iniciativa do Conexão Enem. A partir de um troco a mais em um mercadinho, ao escândalo do Mensalão, ou seja, exemplos do dia a dia e particulares, a escândalos de grande repercussão. O jeitinho brasileiro atual é recorrente desde os primórdios. Ela diz, é muito verdade. Ela diz, na busca de um emprego também, as pessoas dão um jeitinho em tudo. Também está conosco aqui, professor Ribamar, a Ingrid Camila. Essa aqui vai ganhar um prêmio de telespectadora desde o primeiro programa. Assim, do Brasil. E você falando que estamos há 12 semanas do Enem, ou seja, nós estamos há 12 programas do ano para acabar essa temporada. E eu já fiquei triste, já fiquei com saudade do Conexão Enem. Acredito, 12 semanas só. Nós começamos dia 3 de março. Ingrid Camila, SDF, Zona Norte. Um beijo para você. Sempre ligada no Conexão Enem. Ela diz, Conexão sempre arrasando nos assuntos, nas temáticas. Daqui a abraçar também o nosso amigo Nassaro, Nassaro Nasser, ligado no programa. Ribamar, nós tivemos casos agora, recentes na política, que as pessoas associam, que a corrupção, que o jeitinho, que a falta de ética está sempre no político. É o que vocês chamam, nessa área de sociologia e filosofia, de verticalização da ética. É isso? Mais ou menos isso foi aquele termo que acho que você usou outro dia em uma aula nossa. É isso mesmo? Eu estou enganado. Parecido, né? Nós sempre acontece com o outro, é sempre com o outro. Eu sempre procuro jogar a culpa para o outro, e parece que eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos isso. Nós vimos os casos dos políticos aí, em Brasília, e a história da delação premiada, que entra nessa linha também, que hoje o camarada rouba milhões e milhões de milhões, a Polícia Federal investiga, interroga, prende, e depois ele vai para casa com delação premiada ou com a tornozeleira eletrônica para descansar numa mansão, ficar preso numa mansão. O povo questiona muito isso. A luz do senso comum se critica muito isso. O que você tem a dizer? João, primeiro, elogiar a estudante que falou da origem, que está na nossa cultura, porque realmente é exatamente isso mesmo. Quem quiser estudar, pega lá o livro de Sociologia na parte de Cultura, vai ver muita coisa interessante sobre o processo de socialização. Esses valores são passados desde o berço, né? E assim, o brasileiro, ele é acostumado a sobreviver. E às vezes essa sobrevivência, ela se dá violando princípios básicos da ética. Como pensar no outro. Toda hora, essa coisa de pensar no outro, pensar no outro, mas só que às vezes os nossos valores culturais violam essa ideia de pensar no outro. Em relação à política, eu vou dar uma dica para o estudante agora. Se você pegar o livro de Sociologia ou Filosofia em Política e for ler Maquiavel, vai descobrir uma coisa, que a ética política funciona de modo diferente da ética social. O grande problema das pessoas quando analisam política é querer que a política siga a mesma lógica da sociedade. Então, você está dizendo que é um mundo à parte? Sim, é um mundo à parte. Se você for pegar autores clássicos da política, isso está lá bem claro. E uma definição simples de política é política é um jogo de poder. É um jogo pelo poder. Então, o estudante precisa ter isso em mente, que a ética no campo da política é totalmente diferente da ética social. Alguém pode dizer que a ética deveria ser universal, mas uma coisa é o que deveria ser e outra coisa é o que ela realmente é. Isso. Vamos pegar aqui um gancho do que você está falando, fazer uma conexão. Nós tivemos agora, ontem, a eleição do presidente da Câmara, do Congresso Nacional. E o vencedor foi o novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é um parlamentar do DEM, do Rio de Janeiro. E o DEM era um partido de oposição ferrenha ao PT, o partido que estava no poder. Até recentemente, a presidenta está afastada. E o Rodrigo Maia do DEM se elegeu com o apoio dos partidos de esquerda, chamados de esquerda, o PCdoB e o PT. Para entrar isso na cabeça de muita gente, muita gente não entende. Onde é que está a ética? O DEM demonizava o PT? E agora, como é que o PT, os deputados vão apoiar? É exatamente essa diferença que você está falando aí. A ética política, do jogo político, o jogo do poder, os interesses políticos. São diferentes dos interesses sociais. É o que a gente chama também, em linguística, em linguagem, de lugar discursivo, ocupado pelo falante. Muitas vezes, o falante está num papel discursivo, num papel social, então ele tende a assumir um lugar discursivo, que ele compete naquele momento. Mas depois, ele assume outro papel social, então o discurso dele muda completamente. Porque o discurso dele, agora, é diante de outro papel social, que ele assume. Isso acontece muito na linguagem, muitas vezes. Isso é uma incoerência, para a linguística, isso é posição social e lugar discursivo. Pois é, mas é difícil, para o cidadão comum, que cumpre as regras, porque ser normal, fazer as coisas certas, requer muito esforço, requer uma aposta em um tipo de sociedade. E quando você enxerga aqueles que deveriam ser referências, você enxerga outro jogo acontecendo, as populações têm uma tendência a se afastar do campo político, mas isso é um tipo de maturidade. Na Europa, em outros lugares onde a democracia é mais sedimentada, as pessoas têm uma outra relação com a política. Ainda no Brasil, resta resquício de um paternalismo, muito daquela coisa, o que é que foi feito por mim? Não é o que foi feito por mim, é o que foi feito pelo coletivo. Eu acho que nós vamos evoluir como sociedade, quando nós percebemos que não é o que foi feito por mim, é o que foi feito pela minha comunidade, pela escola do bairro, pela educação, pela saúde. Então, eu acho que é o princípio, é quebrar esse universo da privacidade e olhar mais para o universo do público. Talvez seja esse o nosso desafio enquanto sociedade. Ok. Mandar um beijo aqui para a Laura, do terceiro C, do C e Romualdo, e para toda a turma, terceiro ano C, do C e Romualdo. Ok? Mandar um alô também para a turma do presidente Roosevelt, lá em Parnamirim, e do colégio Santos Dumont, também lá em Parnamirim, por onde eu passei ontem e hoje, divulgando Conexão Enem. Um abraço a todo mundo lá de Parnamirim. Só lembrando que, domingo, eu estarei lá em Parnamirim, a partir das 8 da manhã. Participe pelo WhatsApp do programa, interaja conosco, manda sua pergunta para o professor Ribamar, daqui a pouco para o professor Maurício. Olha o sinalzinho do WhatsApp aí. Professor Ribamar, temos mais algumas observações. Sim, claro. Vamos ver lá na tela. Vamos voltar aos slides. Aí, mais dois pontos sobre o jeitinho brasileiro. Quem concede o jeitinho, reavalia a justiça de leis e normas, que muitas vezes são vistas como inadequadas e extremamente impositoras. Esse ponto é interessante, Ivan, porque boa parte das leis que são construídas no nosso país não são leis que dialogam com a base. As pessoas não são partícipes das construções das leis. Normalmente, quando eu não sou uma agente que participa, eu tenho uma grande tendência a que essa lei não seja legítima para mim. Entende? Ocorre que, às vezes, o Congresso Nacional, os nossos legisladores, eles não estão conectados com o meio social. E essa desconexão com o meio social pode proporcionar leis que não valem, leis que não pegam. Porque, às vezes, a tradição, os valores tradicionais, se impõem sobre leis que não fazem sentido para o brasileiro. Então, nós estamos colecionando leis que nunca pegaram no nosso país. Leis que, inclusive, invadem a privacidade. Nós estamos em um estado democrático de leis. E tem leis que violam a sua privacidade. Eu posso falar aqui algumas, como, por exemplo, a lei da palmada. É uma lei muito polêmica. Precisamos de uma aula para debater isso. Mas, se você for pensar, qual a mãe não sabe o limite de um espancamento e de uma palmada pedagógica? Aí alguém pode dizer, eu não sou contra a palmada pedagógica. Mas aí, se existem mães que são a favores, aí você tem que abrir um debate. Aí você tem uma lei que impõe uma regra que, na base, não pega. Porque, historicamente, nós somos acostumados a levar umas palmadas. Você, por exemplo, gosta de levar umas palmadinhas? Rapaz, assim você me compromete. É isso aí, o Conexão Enem. Tem mais gente participando aqui do programa. Vamos lá? Raquel Vieira, do Overdose, Abel Cabral. Um tema totalmente pertinente para entendermos os problemas atuais do nosso Brasil. Não auxiliando só em filosofia e sociologia, mas também em redação. Parabéns, Conexão Enem. Antes de terminar o bloco, o professor poderia indicar algum livro para entendermos cada vez mais as questões de um jeitinho brasileiro? Você vai indicar Sérgio Buarque de Holanda, Dacir Ribeiro, Porro Brasileiro? Vê se eu estou bem nisso aí. É por aí, não? É, sim mesmo. Sérgio Buarque de Holanda, né? É uma base, né? Com o livro Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, Raízes do Brasil. É, fiado. Mas tem um outro cara muito bom também, o Roberto da Mata. Sim, sim. Tem um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis para falar um pouco do Brasil, né? Olha aí, Raquel Vieira. Nossa tela espectador. Carnavais, Malandros e Heróis do Roberto da Mata com uma linguagem até inclusive atual, um autor contemporâneo, bem interessante. Para ler um pouco da malandragem, né, cara? Nós temos uma cultura da malandragem no Brasil que é uma coisa extraordinária. Vamos ver só o último ponto, João, para fechar? Lá na tela. Nós fechamos esse bloco? Isso. Como a instituição cultural brasileira, o jeitinho pode ser encarado como um mecanismo de controle social que foi socialmente construído. Você tem 30 segundos para comentar isso. Foi construído socialmente e pode ser desconstruído socialmente. Telespectadores, nada que existe em sociedade é para sempre. As sociedades são construídas, desconstruídas, reconstruídas. Eu posso dizer para todos que estão me ouvindo agora que o nosso país tem jeito e tem esperança. Olha aí, que mensagem. Mensagens de autoestima e de esperança com o professor Ribamar Júnior. Você só tem aqui no Conexão Enem, que vai para o intervalo e volta já. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê. A Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Conexão Enem Conexão Enem Conexão Enem De volta na sua telinha Conexão Enem A sua conexão com a universidade Pergunta para o professor Ribamar Aqui vem primeiro um elogio O Tiago Petribu dizendo Conexão Enem sempre chamando os melhores mestres Lá vai a pergunta A política como um jogo de poder é totalmente prejudicado pelas oligarquias Como que a sociedade poderia acordar para essa problemática? Essa é uma boa pergunta, hein? O Tiago, lembro muito do Tiago Ele foi meu aluno Excelente estudante Um abraço para o Tiago Tiago Excelente nota na redação do ano passado Como aluno do segundo ano E vai agora Se Deus quiser vai dar tudo certo Vai tirar uma excelente nota também no terceiro ano, este ano, né Tiagão? Sinto saudade daquela galera lá do HC Abraço a todos os alunos do Colégio Henrique Casticiano Estamos assistindo Sinto falta de vocês também Galera, é o seguinte Tiago, essa questão da oligarquia é uma questão muito complexa, sabe? Porque primeiro tem uma questão tradicional Porque você... Eu vou fazer daqui a pouco, né? Uma análise weberiana Do jeitinho brasileiro, né? Falam que nós só falamos de Marx, marxismo Eu vou mostrar para vocês que a sociologia Como a filosofia tem muitos caminhos E é uma ação tradicional Eu acho que a gente precisa analisar João e Tiago É cada caso especificamente, sabe? Não dá para a gente fazer aqui Uma lei geral do que acontece em todo o Brasil Porque muitas vezes Essas oligarquias se formam Porque as pessoas dependem do cargo comissionado As pessoas dependem de que aquele político seja eleito Às vezes aquele político faz um trabalho social Que apoia a comunidade Então são muitas nuances, Tiago Eu não estou fugindo da resposta Porque cada caso tem que ser analisado, João Com muito... Com um olhar científico, entende? Porque caso contrário A gente vai criar conclusões Que não são conclusões pertinentes Só pertinentes, é Aqui um abraço ao professor Diego Rio Grande Grande professor Colaborador aqui do Conexão Enem Mandando um abraço aos amigos Ibama e Maurício Para mim também Dizendo que Ibama é a cada dia mais competente É, e ele agora com esse bigodinho Está sensacional Aqui nós temos Professor Ibama Vamos falar de Weber logo Ou vamos logo para o vídeo que nós temos aí? Ah, vamos fazer o pessoal voltar a ser criança Essa é a surpresa da aula de hoje, né? Que legal Temos um vídeo aí Alô, você que está em casa Saudade Você vai sentir saudade Vamos relembrar Põe na tela o nosso vídeo O que é isso aí? É... Que legal O que é isso aí? E... É... 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 Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bambuleio, que faz gingar o Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, oi onde amarra a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, mais, oi essas fontes murmurantes, oi onde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar. Mãe, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de sangue e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Mãe, oi 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 oi. O que aconteceu? E aí, a lua vem aí. O que aconteceu? Nós dois roubar. Lua mãe. Boa, oi, oi! O que é isso? A palha? Cabalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço. Um mesmo daqueles. Um quebra-costelas. Um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Vamos sair por aí. Vai conhecer o rio. Vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meyer, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e Alcorcovado. Ou, como os americanos dizem, vamos ver a cidade. Ok, Chau. Onde vamos lá? Donald, eu vou te mostrar a terra de Samba. Samba? Não Samba. Ah, Samba! É um... Não Samba? Isso tocará bem no marcas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.